E aí torcida tricolor meus queridos amigos bom a notícia de cedo hoje cedo né é que o Fluminense fechou uma parceria de fan token né e claro seu amigo Thiago correndo aí para trazer informações para você então tudo sobre fan token aqui nesse vídeo é o compromisso que eu faço com você claro não sou especialista nada do tipo mas é claro é o meu papel aqui trazer luz para você e essa parceria pode ser milionária sério e outra essa parceria se o Fluminense for inteligente em relação a usar isso o próprio clube pode usar o fan token para até contratar jogadores com a ajuda do seu torcedor diretor tem noção eu explico aqui será que o Fluminense vai ter condições de contratar o Messi depois de bom eu vou te explicar tudo direitinho então se você está curioso sobre essa parceria que pode ser milionária né por isso que pode ser vai depender de como será utilizado a estratégia e tudo mais mas primeiro se inscreva aqui no canal hora do Flutiago seu querido amigo está aqui todos os dias gravando vídeos para você trazendo conteúdo e informações vamos falar de Fluminense Aproveite e ative o Sininho Tricolor para todas as notificações aí você não fica de fora tá galera então ative aí e se você que é um dos como é que se inscritos tops amigos aqui do canal que gostam da gente deixa o like tá o seu like é muito importante bom deixa o like porque esse vídeo acho que vai ser muito legal para a gente conversar sobre essa parceria do Fluminense com associa.com e sobre fan token e aí será que isso é o seu futuro meu amigo eu vou ser bem sincero eu acredito que sim tá é o Fluminense se modernizando né e poxa ainda bem que isso está acontecendo eu vou ignorar que a eleição daqui a pouco tá mas de qualquer forma eu acho que isso pode ser muito bom e proveitoso para o Fluminense financeiramente que é a nossa preocupação né Fluminense é um time que precisa de dinheiro e parece que não se movimenta tanto para ter recursos né agora com fan token acredito que isso é vai ajudar bastante se for inteligente em relação a usar também vamos lá gente primeiro de tudo vamos botar na tela para você meu querido aqui no Twitter mesmo do próprio sócio.com tá gente é isso aí tem um vídeozinho aqui a gente vai ver um pouquinho E aí 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 Bom é obviamente é uma brincadeira esse é o vídeozinho que eles fizeram aí até no final né deixa eu tirar essa música aqui porque se a música tiver algum tipo de 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 problema autoral eu estou lascado mas olha só aí tá vendo o fan token né é tipo um taso não vocês não são da época do taso né é não não é o taso assim é muito ruim para explicar o que é fan token vamos para a notícia né a notícia na tela para você também né Fluminense fecha acordo com plataforma para lançar fan token né vai dizer o seguinte clube assina é com sócios.com para operação com ativos digitais de olho no relacionamento com torcedor isso é verdade é algo que é diretamente em relação a torcedor e o clube tá Fluminense fechou acordo com sócios.com e lançará fan tokens né pela plataforma da empresa o ativo se chamará flu né é dólar né doleta flu aqui aqui o time se torna o nono entre os principais clubes brasileiros a ter parcerias é com a empresa desenvolvedora de blockchain de engajamento e recompensas ao torcedor segundo os sócios.com detalhes sobre lançamento de fan tokens do florence serão revelados em breve tá então a gente ainda vai ver mais coisa no Brasil clubes como Atlético Mineiro Corinthians Flamengo São Paulo Vasco da Gama e Palmeiras Internacional e Bahia também fecharam com a empresa tá gente não é só a empresa que trabalha com isso mas de qualquer forma na prática só para você entender o fan token é como se fosse uma criptomoeda como se fosse uma moeda como se fosse um investimento que você vai fazer simples assim agora o que a gente precisa entender é como será o valor disso qual será o objetivo disso o que que o Fluminense ou que que o torcedor ganha com isso e o que que o Fluminense vai ganhar com isso também e eu acredito que se for bem utilizado ou Fluminense pode ganhar muito dinheiro tá e seria ali uma renda a mais de algo que o Fluminense Fluminense é limitado né Fluminense vive de vender jogador de xerém para pagar salários é isso aí tem o patrocínio master né mas de qualquer forma é interessante essa movimentação do Fluminense na modernização do clube agora eu vou te dar exemplos na prática de outro clube porque eu não sou bobo nem nada tá primeiro de tudo vamos pegar esse tweet aqui do Rodrigo como é que é o nome dele Jesus Rodrigo Capello né é o cara que sabe tudo aí e ele vai falar um seguinte preste atenção o Atlético Mineiro vendeu nesta sexta-feira esse isso aqui foi em 13 de agosto de 2021 olha como que o Fluminense tá atrasado né o Atlético que entrou muito antes que o Fluminense vendeu na sexta-feira daquele mês né 850 mil tokens em parceria com a ru sócios vai dizer que por dois dólares cada esse é o valor valor da Tolkien do Atlético Mineiro lembrando os valores não foram divulgados esse é do Atlético Mineiro a gente não sabe quanto que vai ser o Fluminense mas eu acredito que seja em dólar tá diretor é minha sugestão aqui voltando vai dizer o seguinte é a receita bruta foi de 1,7 milhão de dólares 1,7 milhão de dólares o clube tem direito a metade né seria 50 por cento interessante a iniciativa conduzida pelo Felipe né que já gravei um podcast sobre Tolkien né então é aquilo rapaz olha quanto de dinheiro que o Atlético Mineiro fez em apenas um dia né usando o fã token né é claro que isso aqui precisa de uma movimentação da diretoria também né eu vou te dar um exemplo muito legal e vou antes do exemplo legal eu vou trazer para você aqui a cotação do do fã token né aqui do Atlético Mineiro galera dá uma olhada aí ó é clube Atlético Mineiro o fã token tá custando ali ó tá valorizando tá cerca de um dólar e cinquenta não um real daqui um real viu R aqui ó um real né tá aqui custando um real e cinquenta e três centavos tá custando hoje o fã token do Atlético Mineiro por que que eu tô usando o exemplo do Atlético Mineiro simples porque Atlético Mineiro participa da mesma plataforma que o Fluminense né aí lembra que eu falei que pode ser uma parceria milionária bom você já viu aí né o Atlético Mineiro com uma movimentação conseguiu engajar o seu torcedor e o seu torcedor né fez ali uma grana muito interessante cerca de 500 mil dólares né a gente vai colocar ali em uma sexta-feira é bem interessante então pode ser sim uma parceria milionária né quem tiver fã tokens eu acredito que vai ter alguma coisa no Fluminense vai poder escolher tomar decisões de algumas coisas coisas simples tá gente como diz a matéria como escolher camisa não sei o que votar sobre isso votar sobre aquilo é porque a gente tem um conselho também se não se não a gente demite o velho e fica só decidindo para quem tem os fã tokens né algo que para mim seria muito interessante em diretor a gente comprar mais de dois milhões de fã tokens lá e a gente começa a ter parte no Fluminense porque a gente tá investindo dinheiro lá e pode tomar as decisões que que tu acha é futuro filhão é negócio é business e é isso o Fluminense vai ter que abrir os olhos então sou o cara muito favorável a isso a essa movimentação do Fluminense para mim aqui é um golaço do Mário Bittencourt mandou muito bem Mário que não seja só porque ano de eleição tá meu amigo sério mesmo isso aí não precisa né não precisa podia ter feito antes agora quero saber também do voto online que vai ser interessante para a democratização rapaz do nosso Fluminense voltando a falar de fã token ainda não acabou meu amigo o que o PSG fez com fã tokens que também tem se eu não me engano PSG também é da sócios.com deixa eu ver aqui é isso é por desculpa tá gente é minha cabeça me esquisita voltando aqui olha só vai ver na matéria é que grandes nomes é da extensa rede de sócio.com também inclui PSG Barcelona Valência Atlético de Madrid né Manchester City Arsenal e mais 50 grandes né então você vai ver que o PSG que é o outro que eu vou dar um exemplo aqui super legal também faz parte da plataforma sócio.com tem isso aqui meu amigo é um golaço é uma notícia muito boa né porém tem que ser utilizado de maneira estratégica e inteligente pelo Fluminense vou te mostrar que o que que o PSG fez gente olha só o isto é dinheiro trouxe para gente essa informação aí ó Messi tá um pouco vou deixar assim para vocês lerem um pouquinho melhor né PSG usa criptomoeda própria né que é a fan token é para pagar parte da transferência de Messi se você lê aqui né vou até colocar aqui ó onde tá ó além desses valores que eu não vou ficar falando aqui que é muito dinheiro além desses valores o crack argentino ainda recebeu luvas que inclui uma bolada de 150 milhões e uma quantia não divulgada sobre é divulgada do PSG fans tokens tá então com a movimentação do Messi em ir para o para o PSG a galera começou a comprar fan token e esse valor né que foi também adquirido pelo PSG não revelado parte foi para o próprio Messi então meu amigo tu imagina hipoteticamente aqui vamos lá Fluminense quer contratar o Oscar é isso nem se quer contratar o Oscar e para contratar o Oscar oferecer um salário tanto beleza só que no caso o Fluminense ainda vai pagar luvas para o Oscar para atrair ainda o jogador a vir para o Fluminense pelo fato do Fluminense está sondando o Oscar e tentando negociar com Oscar pode fazer uma movimentação para os torcedores adquirirem os fans tokens e esse dinheiro parte desse dinheiro ser destinada diretamente ao Oscar para ele vir para o Fluminense é um exemplo que que eu tô dando aqui que foi uma das coisas que o PSG fez para atrair o Messi né então assim possibilidades infinitas aqui você pode usar de muitas maneiras para atrair o seu torcedor a ter fan tokens e isso pode valorizar de acordo com o clube for melhorando financeiramente e você viu que o Atlético Mineiro fez clubes assim que tem muita torcida como é o caso do Fluminense acho que pode se dar muito bem então fan tokens praticamente é isso é uma moeda virtual né que o torcedor vai conseguir adquirir com o dinheiro real né diretor dinheiro real e esse dinheiro parte desse dinheiro provavelmente será destinada ao Fluminense que pode usar isso como engajamento para várias coisas então é legal muito legal mas obviamente vai depender de como Fluminense irá utilizar isso tá bom é isso a nova parceria do Fluminense com sócio junto com golaço da diretoria gosto muito e para mim que o Fluminense se profissionalize mais e que tenha mais jeito de torcedor participar financeiramente além de ser só sócio torcedor que eu acredito que eu sou minha carteirinha até Jesus cadê minha carteirinha de sócio tava aqui senhor eu porque eu sou sócio né e eu sumiu minha carteirinha eu vou falar com a minha esposa onde ela botou aquela flamenguista ela nunca me enganou então você vai ver o seguinte você pode ser sócio né você vai ter alguns benefícios vai ter um novo plano de sócio mas ter o fã token eu acho que é interessante também é uma modernização do clube Fluminense tá vou ficando por aqui gostei da parceria mas eu quero saber de você que que você acha acha que pode ser uma boa que não ou só em alguns casos coloca nos comentários a sua opinião e para mais notícias fica ligado na hora do Fluminense eu estarei trazendo atualizações beijos no seu coração obrigado pela presença de todos vocês fiquem todos bem e tchau e valeu pessoal tchau 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 tchau